Aproveitar que estamos de pé e vamos ler as escrituras. Vamos ler três escrituras bem conhecidas, mas que eu quero continuar com a mensagem ainda, o arrebatamento. Vamos ler Malaquias 4, verso 1, depois verso 5. Depois vamos ler Mateus 17, 11 e Apocalipse 17. A escritura aqui, o povo da mensagem conhece decor, mas eu penso que tem um grande conteúdo e vamos memorizar bem essas escrituras e vivemos no dia do cumprimento dessas escrituras. Vamos ler então, primeiramente, Malaquias 4, verso 1, depois o verso 5. E o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora lemos Mateus 17, 11. Diz, Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Lemos de novo. E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai Celestial, temos o Senhor lido a tua palavra, pedimos agora que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor avivifique a palavra em nossas almas. Abençoe o teu povo que está aqui congregado nesta manhã. abençoa, Pai, que a presença do Senhor esteja ali com eles igualmente, Pai. pois entregamos-nos para o serviço do Senhor, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Ajuda-me a falar tua palavra aqui, de maneira que possa ser de ajuda, de edificação para cada um dos teus filhos, Pai. Abra o entendimento de cada um. Se alguém ainda não o pôde ver, a visão profética desse dia final, o cumprimento das Escrituras nesse tempo final, que o Senhor os possa ajudar, Pai, a entender, a captar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E para a glória do teu nome é que nós oramos e esperamos a graça infinita do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos arei, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Pois bem, nessas três Escrituras que lemos, Deus nos mostra claramente A mensagem, o mensageiro enviado Para esse dia final, O encerramento da igreja, Convertendo O coração dos filhos de volta A fé Dos pais, né? Aleluia. Também nós podemos lembrar Mais a Escritura, por exemplo, De Atos dos Apóstolos, Capítulo 3, verso 21, Diz que os céus Devem conter a Jesus Até os tempos Da restauração de tudo E ele falou Pela boca dos seus santos profetas Desde o princípio, né? Então, Há Muitas Escrituras Nos Mostrando a condição desse dia Também, Se você olhar Lucas 17, Verso 30, Nos fala que Quando o mundo estivesse Na condição de Sodoma e Gomorra Haveria a manifestação Do filho do homem, né? A manifestação De Cristo Através de um profeta, De um servo para esse dia E aí nós vemos Tudo indicando Tudo nos mostrando O tempo A hora em que nós Estamos vivendo É mais tarde Do que se pensa Eu estava Ainda Mencionei isso Ontem No culto Em Nova Petrópolis Quando houve O ataque Terrorista Das torres gêmeas Nos Estados Unidos Veio que Morreu lá Em torno de Eu não lembro certo Mas eu acho que Não chegou Três mil pessoas, né? Próximo disso Em torno disso, né? Três mil e pouco E isso realmente Causou uma comoção Muito grande No mundo É tudo, né? Hoje nós estamos Tendo nos Estados Unidos De novo Morrendo em torno De três mil pessoas Por dia Do coronavírus, né? E parece que Vamos nos acostumando O Brasil também Está aumentando Bastante agora Os hospitais Estão cheios Dotados Isso não é por acaso Realmente Fazem parte Do programa As dores, né? Mas isso é o princípio É o princípio Das dores Como Jesus disse Porque a dor maior Virá na tribulação Mas que Deus nos ajude Que possamos estar Acordados Despertados Nessa hora final É muito tarde, né? É Eu não sei Nós viemos aqui Nós ouvimos aqui Durante Vários dias Eu creio que chegou Um mês Ouvindo essa mensagem Todas as manhãs Eu acho que chegou Chegou um mês Não chegou um mês Ouvindo a mensagem O arrebatamento Todas as manhãs É, isso Mas todas as manhãs Espero que todos Tenham ouvido, né? Espero que todos Tenham realmente ouvido E eu senti De fazer um resumo Assim Devagar Conversando Sobre essa mensagem Porque ela é Muitíssimo importante E Eu espero, irmãos Eu como vosso pastor Eu espero que vocês Estejam realmente Todos Estejam interessados Em ouvir a palavra Inclusive lembrando Que já falamos Mas lembrando que hoje Agora nós não temos O culto de Quarta-feira Nós estamos tendo A live Que eu creio que está sendo Muito bom Isto para atingir Todos, né? Mas nós temos Na quinta-feira O culto É escutado A Fita do profeta Em Nova Petrópolis Você pode Igualmente, né? Assistir o culto Na sua casa Eu sei que nós vivemos Uns dias de muita Ocupação As pessoas estão Muito ocupadas Mas deixa eu te dizer Não esqueça Não esqueça Não esqueça do principal Tenho que dizer isso Para você Por mais o culpado Que você esteja Não esqueça do principal O principal É a sua alma É a sua alma É você se alimentar Então você pode Assistir a live E você pode assistir Também o culto Ouvindo o profeta Na quinta-feira Na sexta-feira Temos o culto Aqui, né? Que realmente Falamos um pouco E depois nós Temos o tempo De oração Porque essas coisas Como disse o irmão Brana Esse tempo Será tirado de nós Você não terá Num dia desse Como ouvir Nenhum culto Nem internet Você estará Se reunindo por aí Às escondidas Em algum lugar Você não terá Como ter um celular Talvez você estará Sendo caçado Porque hoje Onde você estiver Com o celular E sabe onde é Que você está E Mesmo que A noiva Não passe pela tribulação Mas passará Por um grande aperto Nós sempre buscamos Não estar em aperto Mas vamos passar Porque a nossa fé Tem que ser provada A fé dessa noiva Tem que ser provada E nós Estamos aqui Nesse tempo De encerramento Eu espero Que cada um de nós Estejamos levando A séria palavra Porque Irmãos O mundo aí fora O mundo Denome nacional O mundo religioso O mundo pagão Não sabe Uma vírgula Do que você sabe Da palavra Não sabe Eles poderão até Ouvir assim Ó É Ah escreve Num homem lá Num profeta Um profeta lá Eles não sabem nada Eles não sabem nada É Eu Eu lembro-me Primeira vez Não é Eu Eu vi falar No ano 70 50 anos Passado já 50 anos Eu ouvi falar Do João Brana E eu Um homem Que Deus enviou Depois disseram Não Esse homem aí Não As igrejas Não aceitaram ele Eu fiquei assim Não sabia nada Mas aqui me chamou a atenção E foi Até que a coisa abriu Já no ano Já aí No Passando o ano 72 Então que a mensagem Se abriu para mim Então As pessoas não sabem Mas você sabe Hoje nós estamos Numa geração Que já nasceu Na mensagem Nossos filhos Que nasceram E que não sabem Nada da denominação O sistema Mas Às vezes Que não vem a olhar Para a mensagem Como somente Mais uma igreja A mensagem É a voz De Deus É Deus Nos falando Que Deus Nos ajude Eu espero Que vocês Não estejam Cansados De Tempo Que a gente já está Falando dessa mensagem Arrebatamento Eu digo para vocês Eu estou falando Que eu estou gostando Espero que vocês Estejam gostando Espero que vocês Não estão dando Um amém Assim meio Pagar só Para me agradar Vocês realmente Estão gostando Mesmo Porque eu estou gostando E eu estou esperando O arrebatamento É tudo O que eu espero O aleluia Desculpe a minha emoção As lutas Se findarão Tudo vai embora Eu vou repetir um pouquinho Do que eu falei aqui Na sexta-feira Ele dizendo A palavra É original É a palavra E ela tem De produzir Sua espécie Eu li aqui Na sexta-feira Gênesis 1 e 11 Cada semente Produz a segunda Sua espécie Então se a palavra É original E ela é original Ela tem que Produzir A sua espécie Sua espécie Em sua ocasião própria Eleita Predestinada pelo Pai Amém Todos nós Fomos batizados Em um espírito Formando um corpo Disse Paulo Em 1 Coríntios 12 e 12 O corpo de Cristo Esta palavra É Para formar O corpo de Cristo Posicionar Cada membro No corpo É o que é a noiva A palavra Batizados ali Pelo espírito Aleluia Só queria repetir isto aqui Para nós realmente Lembrar Mas ele diz ainda aqui É a sétima era da igreja Que recebe o arrebatamento É a sétima era É na voz Do sétimo anjo Que o mistério todo é revelado É o que Jesus disse Em Mateus 17 e 11 Elias virá Primeiro E restaurará Todas as coisas Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus É Bem Eu vou Soltar aqui Para nós Prosseguir Onde nós paramos aqui Vamos Prosseguir Né Aleluia Aleluia O profeta compara O acontecimento Final aqui Da noiva Com Abraão Recebendo Reloim O Todo Poderoso Que lhe deu A comunhão Uma verdadeira comunhão Ele disse Estamos Vivendo Ele disse Veja o próprio mundo Veja o mundo Veja Sodoma Veja se houve Veja se alguma vez Houve uma Sodoma Veja as pessoas Pervertidas Em tal perversão Suas mentes Estão Pervertidas Você Você É criticado Hoje Por pensar Certo Por ter a mente Certa Você É criticado Por ser limpo Por não Ser pervertido Veja onde Nós chegamos É Você É Criticado Porque você Não é Não se perverte Então você Não é desse mundo Na verdade Não somos Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Onde nós Lemos aqui Domingo passado Foi a escritura De 1º Salão de Censos 4 Verso 13 Ou 18 Não vamos ler de novo Mas só o finalzinho Diz então O mesmo Senhor Descerá dos céus Com a larida Voz de arcanjo E a trombeta De Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro É isso que estamos esperando Eu não espero Outra coisa Eu não espero Digamos Melhora Para este mundo Todo mundo diz Oh Quando isso vai passar Quando isso vai melhorar Eu não espero Eu sei que Pode até alguém Disser Que agora sim Melhorou A paz A tranquilidade Mas a Bíblia diz Que virá De uma hora Para outra Repentindo a destruição Então O que nós estamos esperando É a nossa saída É a nossa saída para casa Os irmãos Os santos Nosso profeta Estarem aqui E nós irem para casa Aleluia Eu quero que você note Uma grande coisa acontecendo Aqui e agora Não perca isso Ele diz Quando ele diz isso Porque ele quer que você Realmente tenha muita atenção Não perca isso Está vendo? Agora note A palavra diz aqui Em Tessalonicenses Que há Três coisas Há três coisas Há três coisas Que tem que acontecer Antes que o senhor Próprio Apareça Rapidamente Agora Vamos pensar Está vendo? A primeira coisa Que acontece Um alarido Uma voz E uma trombeta Leiamos isto agora Ele cita novamente Então ele diz Verso 16 Porque o mesmo senhor O mesmo senhor Descerá Do céu Com um alarido Só para entendermos Quando começou O alarido A mensagem É o senhor vindo Porque a gente entende Vim é Sair dali Está aqui Não Há um curso Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo O alarido Ainda está acontecendo Ele está vindo Do alarido Quando encerra-se O alarido Há a voz De arcanjo A voz de arcanjo É a que chama Os que estão dormindo Ele disse Ele disse Aquela mesma voz Que chamou A Lázaro Chamará os santos Que estão dormindo No senhor E então A terceira voz A terceira voz É a trombeta Chamando para a festa Que é também Comparado com Apocalipse 4 Que João diz Depois dessas coisas Ouviu uma voz Que disse Suba aqui Amém Que é o que acontece Com a noiva Então A subida Para as bodas Do cordeiro Então veja Descerá do céu Com o alarido Com a voz De arcanjo E trombeta De Deus Três coisas Acontecem Um alarido Uma voz E uma trombeta Tem de acontecer Antes que Jesus Apareça Vê Jesus fará Todas essas Três coisas Quando ele Ele Estiver descendo Quer dizer É um curso É um percurso Um alarido O que é o alarido Ele pergunta Ele faz a pergunta E ele mesmo responde O que é o alarido É a mensagem Saindo Amém Graças a Deus Que nós Ouvimos o alarido É o Mesmo a voz De Mateus 25 7 Ali diz A meia noite Ouviu-se uma voz Eis o noivo Saia o encontro Aleluia Mas aconteceu São dez virgens Aconteceu Que cinco delas Se deram conta Que não tinham azeite Nas suas vasilhas Isto é Não tinham a reserva Você não pode Viver a vida toda Apenas você Vem Vamos assim Você já viu Aquela expressão Você deve Ter ouvido E talvez Passe por isso Eu ouvi Desde criança Trabalho de dia Para comer de noite Quem já viu Essa expressão? E muitos já ouviram Não tem nada Só trabalho de dia Para comer de noite Só Foi isso Vamos comparar No espiritual Você não pode viver Sem reserva No espiritual Você tem que ter Uma reserva de azeite Você não pode dizer assim Olha Eu vou no culto lá Eu me fortaleço Mas depois eu Não Você tem que manter Você vem no culto Não para Para se converter Cada dia Você vive convertido Você vem para adorar o senhor Se alimentar É claro Você tem que ter reserva Porque um dia desse Você não vai ter culto Nós temos tido Os avisos já disso E daí? Você não tem culto Não tem internet Não tem nada Você não tem celular Nem se pode comunicar Com os seus irmãos E daí? Você sabe que Nessa pandemia Que tivemos Há pessoas que pararam Gostaram de ficar em casa Não estou dizendo Aqueles que precisam ficar E até em certo momento Não temos condições De ter tudo na igreja Não é isso Não entendo mal Mas eu estou dizendo Para aqueles que gostaram De ficar em casa Você está me entendendo? Eu não estou dizendo Para aquele que não gostou Estou dizendo Para aquele que gostou Porque eu achei horrível Ainda que eu vim aqui Na igreja Todos os dias de culto Mas eu achei horrível Não ver vocês aqui É horrível Fazer um culto aqui Sem a presença dos irmãos Digo isso com tristeza Eu não consigo viver sem culto Mas aquilo que gostaram De ficar em casa Porque se ocuparam Com outras coisas Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Então ele disse Agora Aqui vem um ponto Que eu quero que você Guarde bem Vou chegar a um detalhe aqui O profeta vai dizer Estou falando Não estou querendo Provocar emoção Estou tentando até me segurar Eu, a minha emoção Eu quero que você Capte isso Eu não vou ficar comentando Mas que você capte Você está entendendo? Olha aqui Um alarido O que é o alarido? É a mensagem Primeiro É a mensagem O pão Vivo O pão vivo E da vida Produzindo a noiva A mensagem O pão vivo Que produz a noiva Agora Deus tem Guarde isso Parágrafo 131 Deus tem uma maneira De fazer essas coisas Vocês já devem ter ouvido isso muito E já leram muito Alguém sabe qual é essa maneira? Deus tem uma maneira Deus tem uma maneira De fazer as coisas Ele nunca muda Sua diretriz Ele nunca muda Ele é o Deus imutável Sabe como ele faz? Amostra e sete Você já entendeu? Você que ouve a mensagem Amós Três sete Ele faz as três coisas Ele disse que não faria Essas coisas O coisa alguma Na terra Até que primeiro A revelasse ao seu servo Ou os profetas Exatamente Tão certo Quanto ele prometeu isto Ele o fará Amém? Porém 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 Nos foi prometido Nos últimos dias Conforme Malaquias 4 Continuando a leitura Nos foi prometido Conforme Malaquias 4 Que nós acabamos de ler Malaquias 4 Que haveria Um retorno Um profeta na terra Isto mesmo Note a sua natureza Com o que ele se parecia Ele é sempre Deus usa Esse espírito Cinco vezes Primeiro foi Elias O desbita Segundo foi Eliseão Imporção dobrada Do espírito de Elias Terceiro Foi João Batista Lucas 1 e 17 João vem no espírito E virtude de Elias Preparando o caminho Do senhor E em quarto É Malaquias 4 Para converter O coração dos filhos A fé dos pais E em quinto Apocalipse 11 As duas testemunhas Moisés e Elias Para Israel Para tirar os 144 mil De Israel Mas a noiva Já estará Nas bodas do cordeiro Então Deus usa Esse espírito Cinco vezes Uma em Elias Em Eliseu João Batista Chama a igreja A sair E o remanescente Dos judeus Cinco vezes Graça Mumbana diz Graça Cinco letras Do nome de Jesus Fé Em inglês Também é cinco letras Fé Faita F-A-I-T-H Em inglês É o número Da graça Está vendo? Muito bem Agora Lembre-se A mensagem Está prometida Aleluia A mensagem Está prometida E quando Todos esses Mistérios Foram Todos Estão Embrulhados Por um Bando de Eclesiásticos É Requerer-se A Um Profeta Direto De Deus Para revelar isto 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 foi Exatamente O que ele Prometeu Fazer Está vendo? Ele pergunta Um profeta Diretamente De Deus Somos Ou não Somos Um povo Privilegiado Aleluia Agora Lembre-se A palavra Do Senhor Vem ao profeta Não ao teólogo O profeta Ele é o Refletor Da palavra De Deus Ele não Pode dizer Nada Ele não Pode dizer Seus próprios Pensamentos Ele só pode Dizer O que Deus Revela Até mesmo O profeta Balaão Quando ele Foi Tentado A ser Vendido Vender Seu Direito Ele disse Como pode Qualquer profeta Dizer Alguma coisa Senão O que Deus Lhe pôs Na boca É uma Coisa Que Deus Faz Que você Não pode Dizer Nada Mais Você Nasce Assim Vê Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome Do senhor Eu vou Me determar Na leitura Para nós Ganharmos Tempo Mas vamos Procurar Assimilar Bem isto Se eu vou Começar a comentar Eu fico aqui Num parágrafo E eu quero Lendo Aqui Para terminar A mensagem Agora Profetas Há tal coisa Como dom De profecia Na igreja Você sabe O mundo está mostrando A diferença Pessoas Na verdade O meio Religioso Pentecostal Não sabe nada O que é um profeta O profeta É alguém que dá Uma profecia Não O profeta É aquele Que traz a palavra Direto de Deus Dom de profecia Deus pode usar alguém Uma vez E nunca mais usar Pode usar um irmão Ou usar outro Não fez dele profeta Ele apenas Deu uma profecia Não trouxe a palavra Trouxe um aviso Uma advertência Para alguém Agora Um profeta Traz a palavra Diretamente De Deus Amém Vê Então Agora Se Se uma profecia Sai Dois ou três Tem de sentar E julgar Se está certo Ou não Antes Que a igreja Possa recebê-lo Às vezes Já tivemos Problema Por isso Se não se julga Antes Se termina Às vezes A coisa Não está Exatamente Certa Porém Ninguém Se coloca Perante Um profeta Ninguém Julga Um profeta Um profeta Traz a palavra Paulo Disse isso Ninguém Me julga Nem eu Me julgo A mim mesmo Ele falava O que Deus Mandava Eu recebi Do senhor O que eu estou Os ensinando Ele era Absolutamente A palavra Ele é Absolutamente A palavra Ele é Era aquela Palavra No seu dia Você tem visto Deus refletir Agora Deus prometeu Nos enviar Isto novamente Nos últimos dias Depois que ele Deu tudo isso Ele disse Deus nos prometeu Enviar isto Nos últimos dias Para trazer a noiva Para fora Desta confusão Eclesiástica Da única Maneira Em que isto Pode ser Feito Preste atenção A única Maneira Em que isto Pode ser Feito É por um profeta Você pode dizer Assim Mas e todos Esses grupos Aí Isto são Ideias humanas As interpretações As ideias Têm feito Têm feito Tudo isto Se nós Ouvíssemos O profeta Lêssemos A mensagem Só E não Tentassem Interpretar Diga o que Ele disse Diga o que Eu disse Eu sou Responsável Diante de Deus Isto Nunca Será Feito A igreja Nunca Pode receber A Cristo Nós os Pentecostais Nós Não podemos Levar Essa mensagem Na condição Em que a igreja Está hoje Como vamos Cumprir O tempo Do fim Na condição Em que eles Estão hoje Quando cada um Contra o outro E tudo mais E Eclesiasticamente Oh Misericórdia E se você Vai olhar Para grupos Separados Brigando Também Misericórdia É você É uma Confusão Acabou-se É Acabou-se Em denominações É É você Agora É Ele diz E o Espírito De Deus Se movendo Adiante Eu O Senhor O plantei Eu O regarei Dia e noite Para que Ninguém Ele Ordenou Que essas Coisas Acontecessem E ele Tem de enviar Isto Então Lembre-se Disso Meus irmãos É você É você Como membro Da noiva Sendo Enrigado Dia e noite Com a palavra E ninguém Vai fazer Diferente Vai te Posicionar Mas é você Individualmente Você tem Que se Posicionar Ou você Ou você Não vai Progredir Amém Então Disse ele Veja Ele Ordenou Que essas Coisas Acontecessem E ele Tem De enviar De enviar De enviar Primeira Coisa Que vem Quando ele Começa A descer Do céu A um Alarido Que é isto É a mensagem Para reunir O povo Vê Levantai-vos Preparai-vos Vossas lâmpadas Que vigília Foi aquela A sétima Na sétima Vigília Não na sexta A sétima Aí vem o esposo Levantai-vos Preparai Vossas lâmpadas E elas Prepararam Algumas Delas Descobriram Que nem Mesmo Tinham Azeite Em suas Lâmpadas Está vendo Porém É tempo De Preparação De Lâmpadas Amém Aleluia Veja Eu falei Isso Não sei Porquê Eu não sei Como Foi a Mãe Clarinda Que falou Quando foi O primeiro culto Que ela foi No Porãozinho Do irmão Enio Eu falei Sobre o Homem O cavalo Selvagem Foi isso Não é morto A Mãe Clarinda Não está aqui Não Eu também Nunca me esqueci Daquilo Assunto Que a gente Falou E ficou Tanta coisa Que a gente Falou Bilhares De pregação E alguma coisa A gente guarda Eu falei Uma vez Também lá no Porãozinho Naquele tempo Que nós Éramos lá Um punhadinho De gente Lá Não tinha Acho que nem Dez Eu disse E que tal Irmãos Se você Descobrisse Se você Soubesse Que todos Os pastores Da mensagem Se todos Incluí a mim Também Desviaram Deixaram a mensagem Você deixaria Também Não sei porque Eu fiz uma pergunta Dessa Absurda Mas se você Teve a revelação Se você foi Enrigado Por Deus Você não deixa Mas você notou Que as pessoas Quando É suficiente Alguém da família Dar uma guinada Vai um bando Atrás Arrasta Porque as pessoas Estão sendo Caminhando Cegamente Há pessoas Assim Caminhando Cegamente Elas não estão Com experiência Com Deus As suas Suas vasilhas Estão secas É Então ele disse Eu plantei E eu vou Regar Você tem que Estar plantado No terreno Dele Ele vai Te regar Amém Algumas Delas Descobriram Que nem mesmo Tinha o azeite Em suas lâmpadas É tempo De Malaquias 4 É tempo De Lucas 17 Ele disse Todas essas profecias Isto tem Isto pode Perfeitamente Pôr em ordem Para esse dia Aleluia Aleluia Estava ontem Semana Não sei se foi ontem Ou antes Mas acho que foi ontem Eu estava pensando Que escritura Eu vou ler Para continuar A mensagem Me veio ler Essas três escrituras Malaquias 4 1 Versículo Capítulo 4 Verso 1 Verso 5 Mateus 17 11 Apocalipse 17 Aleluia Todas essas profecias Que isto Isto pode Perfeitamente Pôr em ordem Para este dia Na escritura Nós vemos isto Vivendo bem ali Aleluia Vemos isto Vivendo bem ali Se você está em Cristo Não há uma palavra Escrita aqui Em que você não creia Diz o profeta Se você está em Cristo Não há uma palavra Aqui Que você não creia Está falando Da palavra profética Da revelação Não me importa O que alguém diga Então Deus Torna essas coisas Manifesta Porque você Quando ele derrama O Espírito Sob a palavra O que acontece Exatamente Como pôr água Sob qualquer outra semente Ela viverá E produzirá A sua espécie A semente Colocada na terra Estava escutando Os Os Trabalhadores Os Os Laboreiros Lá No Rio Grande do Sul A seca Agora Espero que tenha chovido Que choveu Estava dizendo O campo está pronto A terra está pronta Tudo está pronto Mas não podemos plantar Porque não tem A terra está seca Então se precisa De umidade Amém Veja Então disse ele Você Quando derrama O Espírito Sob a palavra O que acontece Exatamente Como pôr água Sob qualquer semente Ela viverá E produzirá A sua espécie Você diz Eu tenho batido O Espírito Santo O Espírito Santo Isso não significa Que você Está salvo Nem de longe Ah Mas Agora não entendi Mais nada Você vai sendo Vivificado Vivificado O Mombardo está falando Receber o Espírito Santo No sentido Pentecostal Falar língua Profetizar Oh Fiz isso Não Você vai sendo Vivificado Vai crescendo Vai produzindo Os frutos Olha aqui Você é um ser Um ser trino Corpo Alma Espírito Você é Dentro desse Pequeno sujeito Aqui Está a alma O seguinte É o Espírito E o seguinte É o corpo Você Tem cinco sentidos Nesse corpo Vê Agora Ele diz Você pode receber O Espírito Santo No seu espírito Entretanto Você pode ter um demônio Na alma Duvidar Se alegra Louva ao senhor Depois diz Bom, eu já não entendo Mais nada Eu não sei mais Porque não tem Selo na alma Ponha um joio aqui E um trigo Ali E derrame água Sobre eles Mantenha-os Sob fertilizantes E coisa assim Ambos Não viverão Pela mesma água Aí ele diz Você planta um joio E planta um trigo Na mesma terra Vem a água E ambos vão viver Mas cada um Vai produzir o seu fruto Joio produz joio E trigo produz trigo Vê Um deles dará joio Porque isto é tudo O que ele é O joio Erguerá suas mãozinhas E gritará Da mesma maneira Que o trigo Os frutos Diz O que é Deus nos ajude Essa noiva Tem que produzir Os frutos Da palavra Não se engane Não é somente Dizer eu creio Na mensagem Não É que a sua vida Identifica Quem você é Porque a palavra Testificará Testificará De si mesma Ela não precisa De nada mais Ela testificará De si mesma Aleluia Alguém diz Mas não somos salvos Pelas obras É verdade Mas fomos criados Em Cristo Para as boas obras Em Cristo Não há Uma obra Todas as obras Em Cristo São boas Disse ele Virão falsos Ungidos Você tem a minha Fita sobre isto Veja Se você chamasse Um deles Dissesse Oh você Vê Você é Jesus Ele dizia Ah não Eu não Mas ele é um Cristo Ele é ungido Porém quando se trata De um Oh glória Eu tenho a unção Isso quer dizer Que é Cristo A unção Quer dizer que é Cristo É a unção genuína Lembre-se Caifás Caifás a teve Ele profetizou O tipo de morte Que Jesus ia morrer E depois ajudou A condená-lo Balaão tinha A unção verdadeira Mas uma falsa doutrina Mas isso não tem nada a ver Com o de dentro A não ser que esta fosse A semente de Deus Seu gênese Do princípio Predestinado Você está acabado Não me importa o quanto você grite Fale língua Corra Não Isso não tem nada a ver Um joio pode fazer Exatamente A mesma coisa Oh aleluia Deus nos ajude Deus manifeste Muita graça Sobre nós Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Agora Agora é a primeira coisa É o toque A primeira coisa É uma trombeta Ou melhor Uma voz Um alarido Uma voz Alarido Um mensageiro apontando para o povo O segundo é uma voz de ressurreição É a voz da ressurreição A mesma voz que Uma vez em João capítulo 11 Versos 38 a 44 Chamou Lázaro Chamou Lázaro do sepulcro Reunindo a noiva Está bem Reunindo a noiva Então a ressurreição dos mortos Veja Para serem arrebatados com isto Agora observe as três coisas Que acontecem A seguinte é o que? Foi uma trombeta Uma voz Um alarido Veja Uma trombeta Agora A terceira coisa É uma trombeta O que sempre Na festa Das trombetas Está chamando o povo A festa E isto será A ceia Da noiva A ceia Do cordeiro Com a noiva No céu Você está vendo isto? Amém Aleluia A primeira coisa que sai É a mensagem Reunindo a noiva A próxima coisa É a ressurreição Da noiva Adormecida Os que morreram No passado Em outras eras E eles foram arrebatados Juntamente E a trombeta Festa nos céus Amém Nós estamos bem Nesse tempo Prontos agora A única coisa A igreja saindo Ela tem que permanecer Perante o filho Para amadurecer Para amadurecer A mensagem Ao nascer do sol Ele disse Ela tem que ficar Na presença do sol Provas que você passa Tudo É para te amadurecer Aleluia Vê Vocês não são pessoas cegas Vocês são pessoas Sensatas Sensatas Quer dizer Não são loucos Vocês podem ver Vocês podem perceber A hora O momento Em que nós estamos vivendo Oh que Deus nos ajude Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos mais um pouquinho aqui Antes de nós concluir Diz o profeta E notem Não somente está A noiva lavada Perdoada Mas ela está justificada Está vendo? Você já investigou A palavra justificado? Para ver o que significa? Então ele dá um exemplo Ele disse Se eu faço algo errado Por exemplo Ele disse Se o irmão Grimm Ouvir-se falar Que eu estive bebendo Tinha feito alguma coisa má Então ele descobrisse Que eu não fiz isso Quer dizer Alguém mentiu Disse Olha Estava lá bebendo Estava lá Fazendo isso Depois descobriu Que era mentira Mas ele chega para mim E diz assim Eu te perdoo Irmão Brannan Mas perdoa de que? O irmão me perdoa de que? Eu nunca fiz nada Era mentira Então Para Deus Você que foi enrigado Você que recebeu o Espírito Santo Você que nasceu de novo Você nunca fez nada errado Nunca fez nada errado O que pecou Foi aquele que morreu Aquele que nasceu de novo Nunca pecou Nunca, nunca pecou Você é contado Você é contado Nele Ele nunca pecou Você está em Cristo É isso que Paulo disse Você é uma nova criatura Oh, aleluia Você não é apenas justificado Você Não é apenas perdoado Você é justificado Nunca fez nada errado Quando chegarmos ali Você estará no mesmo nível De Cristo Porque a Bíblia diz que Vou citar a escritura Está ali em 1 João 3, se eu não me engano 4, para ali Está em 1 João Dizendo Filhinhos Agora somos filhos Mas ainda não é manifesto O que devemos ser Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Você estará ali puro Como nunca pecou Nunca cometeu nada errado Perfeito Em Cristo Nós somos perfeitos Não na igreja Em Cristo Vê Amém Vê você Justificado O sangue De Jesus Cristo Nos purifica De tal modo do pecado Que é posto no livro Do esquecimento de Deus E ele nunca Pode vê-lo mais Não existe Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nós não podemos Nós não podemos Perdoar Esquecer Mas Deus esquece Por isso somos justificados Porque estamos em Cristo Amém Porém a vista de Deus A noiva Está justificada Ela nunca fez nada errado Para começar Amém De pé ali Casada com o virtuoso Filho de Deus Nunca pecou Para começar Por quê? Ela foi Preordenada Ela foi Enlaçada nisso E agora Quando ela ouviu a verdade Ela saiu O sangue O sangue O purificou E ela se encontra ali Virtuosa Está vendo? Ela Nenhum pecado nela De modo algum Porque o sangue Porque o sangue Que está nela É o dele Foi feita uma transfusão De sangue Sangue puro Sangue santo Amém Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Oh aleluia Glórias a Deus Amém Então disse ele Tome Tomemos Por volta Do versículo 45 De Mateus Capítulo 27 Ele já está indo Para a conclusão Aqui Eu disse Capítulo 27 De Mateus O que nós lemos Aqui no domingo passado Se eu não me engano E Lendo aqui Ele disse Vejamos Se conseguimos Achar isso Rapidamente Se conseguimos Observe Só por um pouquinho Disso Que nos ajude Rapidamente Agora Desde a hora Sexta Houve trevas Sobre a terra Perto da hora Nona Exclamou Jesus Em alta voz Dizendo Eli Eli Lama Sabactane Isto é Deus meu Deus meu Por que me Desamparastes E alguns Dos que Por Estavam Ali Ouviram isso E diziam Ele chama Elias Logo um deles Correndo Tomou uma Esponja Embebeu-a Em vinagre E pondo-a Numa cana Dava-lhe De beber Os outros Diziam Deixa Vejamos Se Elias Vem livrá-lo E Jesus Clamando Com grande voz Entregou O espírito Grande voz Grande voz Observe Quando Jesus Jesus morrendo Gritou Com grande voz Entregou O espírito Eis que o véu Do tempo Se rasgou De alto Abaixo Em dois E tremeu A terra Fenderam-se As pedras Abriram-se Os sepulcros E muitos Corpos De santos Que dormiam Foram Ressuscitados Saindo Do sepulcro Depois Da ressurreição Dele Entraram Na cidade Santa E apareceram A muitos Amém Não é isso Maravilhoso? Isto vai se repetir A qualquer dia desse Amém Eu estou esperando Essa hora Amém Então disse ele Um arrebatamento Já aconteceu Isto é Aquela igreja Do Velho Testamento Que esperava Cristo Já subiu Aleluia Agora é a igreja Do Novo Para se juntar Com os outros Veja Três Aconteceram No Antigo Testamento Aqueles 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 Preparados A quem a palavra Do Senhor Veio Está vendo? A palavra Do Senhor Veio A Enoque Enoque Foi o primeiro A palavra Do Senhor Veio Elias Elias Foi o segundo Está vendo? A palavra Do Senhor Veio Jesus Está vendo? Agora observe No Antigo Testamento Aquele santo Do Antigo Testamento Agora Quando eles Este arrebatamento Primeiro aconteceu Notem O versículo 50 Sua grande voz Despertou Os santos Do Antigo Testamento Exatamente Como a grande voz Despertou Despertou Lázaro Está vendo? A grande voz Despertou E o segundo Se cumpre Em Primeiro Salão De Censo Quatro Vejamos Só por Uma lida Aqui Ler isto Nós Acabamos de ler Faz Alguns minutos Irmãos Que Entraram A chave Abolido Entraram Com ele Disseram Quem é este Rei da Glória? A voz Veio lá de dentro Dizendo Quem é este Rei da Glória? E A voz Disse O rei Da Glória Poderoso Em exército Poderoso Dos exércitos Aqui Entraram Eles Marchando Jesus Levou Cativo O cativeiro E aqui Vem ele Com os santos Do antigo testamento E entraram Pelos novos portões Lá em cima E disseram Levantai-vos Entradas Eternas Levantai-vos Deixai entrar O rei Da glória Amém A voz Veio do interior E disse Quem é este Rei da glória? O senhor Poderoso Na guerra Os portões Se abriram Rapidamente E Jesus Um conquistador Levou Cativo Levou Cativos Ao cativeiro E aqueles Que haviam Crido nele E na palavra Que veio A eles Ali Os santos Do antigo testamento Que se encontravam Ali esperando Ele levou Cativos E subiu Ao alto Apanhou Os santos Do antigo testamento E entrou E aí está Um arrebatamento Já no passado O próximo arrebatamento Que acontece É Para a noiva Em 1ª Salão de Ciência A noiva Ser ressuscitada Ser arrebatada A glória Nós Os que ficarmos Vivos Os que São os corpos Restantes Na terra Não precederemos Que você Que você Não permita Nada Te atrapalhar Um dia Virá um estrondo Do céu E os mortos Só Só encerrando Agora A segunda Ressurreição O primeiro Já passou O segundo Está próximo Agora mesmo Virá A mão Agora Agora O terceiro São as duas Testemunhas De Apocalipse De Apocalipse 11 Verso 11 12 Amém Diz a Bíblia Que os seus corpos Jazerão ali Por três dias Serão mortos Depois da pregação De três anos e meio E certamente Também Os eleitos Com eles Porque vai haver Uma grande batalha Eles vão ser mortos A Bíblia diz Que eles vão mandar presente Porque Assim como Acabe Diz que Elias Perturbava a terra Esses dois profetas Causarão Terror na terra E os governos Estarão apavorados Estarão lutando Para destruir Esses homens E eles vão Se reunir Gog e Magog Eles vão se reunir Vão fazer Uma aliança Para vencer Esses profetas Porque eles Não conseguirão Se eles jogaram Seus mísseis Eles só levantam a mão E eles são desviados Eles não precisam De bichos Para contra-atacar Eles O poder de Deus Mas chegará a hora Eles vão morrer E a Bíblia diz Que eles vão mandar Presente Os governos Dizendo Vencemos aqueles bruxos Aqueles homens Que estavam causando Dano na terra Depois de três dias Uma voz do céu Vai chamar E vai dizer Subam aqui E eles vão se levantar E os eleito Com eles E então O monte Vai se Abrir pelo meio Vai haver um grande Terremoto E então Cristo desce Com a noiva Apocalipse 19 Com seus milhares E milhares De santos Em cavalos brancos Amém Se querem me chamar De farmácio Chame Mas eu estou esperando Esse dia Tudo que eu espero Esse dia Amém Agora nós Estamos prontos Esperando Pelos Arrebatamentos Diz o profeta O arrebatamento Dos santos Foi falado E assim será Quando Deus Diga algo Passarão céus e terra Mas essa palavra Nunca falhará Esta palavra Nunca falhará Que Deus nos ajude Nós vamos ficar aqui Esperamos Vamos depois concluir ainda Essa mensagem Que o Senhor nos ajude Estamos aqui Preciosos Há problemas? Sim Isso faz parte Do programa Faz parte Do programa Deixa eu te dizer Isso para concluir Não peça Conselho Para quem ainda Não chegou Não entendeu nada Como você vai se aconselhar Por alguém Que ainda não chegou Como você vai pedir Conselho Sobre família Para alguém Que não tem família Como você vai Pedir conselho Para alguém Que Para criar filhos Se ele não teve filhos Ele não tem Ele pode ter uma boa teoria Mas só criando Como que vai pedir Conselho Para uma jovem Que nunca gerou Só quem já passou As pessoas hoje Estão ouvindo Tantas vozes Tanta coisa Está cheio de vozes Há pessoas que já Não dão muita atenção O que diz a mensagem Estão olhando Escutando o que diz a internet Mentiradas E coisaradas E inversões E as pessoas Estão acreditando Vamos acreditar Na mensagem Do profeta Vamos crer No assim De o senhor Aleluia Que Deus nos ajude Que Deus nos dê graça É Estamos passando Por etapas Precisamos Precisamos Deus Deus tem feito Todo cheio Cheio do Espírito Santo Mas Deus fará Mais do que eu espero De alguma maneira Ele vai fazer Ele diz Não importa Aquele filho Está rebelde Aquela filha Está rebelde Deus vai tratar Com ele Ainda que ele Eu tenha Que colocar Sobre uma cama Por isso Vocês pais E mães Vê um filho Rebelde Lá passando Problema Você quer resolver O problema dele Não resolva Passa Como o irmão Brana fez Diga Eu não vou orar Por ti Você tem que orar Você tem que orar Moço Se eu orar Vou orar Vou orar Para que Deus Pese mais a mão Sobre ti Para que você Se acorde Estão lá Tudo errado E você Querendo abençoar Eles Você vai ter Problema com Deus Deus está Fechando a porta Para que eles Se acordem Oh Aleluia Cada um Tem que ocupar O seu lugar Cada um Vai sendo Empurrado Para o seu lugar Como aquela Pedrinha Aquele pedacinho De tijolo Na construção Tem que encaixar Num lugarzinho Certo Que ele cabe Não é Cada um Tem que ir Para o seu lugar Deus purifica O ouro Diz o profeta A maneira antiga De purificar O ouro Era Batendo 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 Ele disse Até que o que Estava batendo Ali Via sua imagem Aparecer no ouro Então ele diz Tá bom Consegui ver Minha imagem Nele É isso que Deus Faz com o seu ouro Deus o bate 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 Para que Vai tirando As escórias E vai aparecendo A imagem de Deus Ele está preparando O seu ouro Amém A medida que as escórias Que as impurezas Vão sendo tiradas A imagem de Deus Vai aparecendo Provas Dificuldades Que enfrentamos Tem uma finalidade Purificarmos Como ouro O apóstolo O apóstolo Pedro O apóstolo Pedro Diz Que a nossa fé Tem que ser Mais preciosa Do que o ouro Que é provado Pelo fogo Amém Veja Você não Condene Ninguém Mesmo que Está errado Não condene Você não sabe O que Deus Está fazendo Mas não se Influencie A Bíblia diz Não seja Participante De pecado Alheio E que Tira a mão Disso E siga A caminhada Amém Paulo disse Não se Preocupe Os que Desistem É triste Você ver Alguém Desistindo Abandonando A palavra É triste Você vai fazer O que? Você segue Caminhando Eu vi Alguém contando A história Da segunda guerra Quando o exército Brasileiro Invadiu Monte Castelo Na Alemanha Diz que Eles estavam ali Subindo de noite Castejando Ele disse Que se Ouvir o tiro É porque Eu então estou vivo Se eu estou ouvindo o tiro É porque eu estou vivo Porque o meu colega Do lado já não está ouvindo mais Ele já levou Uma bala na cabeça Já está morto O da minha frente Está morto Eu tenho que pular Por cima do morto E tem que seguir Mas eles chegaram E invadiram lá E acabaram Com o último reduto Do Do Hitler Não é? Ele disse Assim é Na sua caminhada O salmista Disse mil Cai até o lado Dez mil Eu estou à direita Mas tu não é atingido E tu vai indo Vai seguindo Aleluia Diz que eles Os soldados Frio Inverno Eles conversavam Ele disse Falavam Um do lado Do outro Conversavam De onde é que você é? Ah Eu sou do Rio Grande do Sul Ah Eu sou do Paraná Aí eu deixei Minha família Meus irmãos Meus pais Outros Diziam Não, eu sou casado Eu deixei a mulher Com os filhos E vamos lá Vamos avançando Para não se apavorar Eles começavam A conversar um com o outro Arrastejando assim Arrastando No barro Não vão me rastejar aqui Senão depois Eu não consigo levantar Então eles Iam chegar ao final Alguém chegou ao final E venceu Não só chegou Venceu Venceu o inimigo Também nós Chegaremos Aleluia Deus nos ajude Deus nos ajude Meus amados Vamos nos colocar de pé Amém Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Cantemos sobre a graça do Senhor Aleluia O imegraçado Senhor Que a um infeliz salvou Eu cego Eu cego Que a um infeliz salvou Eu cego Foi mais vejo já Perdido Perdido Ele me Perdido Achou Oh Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Se alguém Aqui na igreja Ou lá mesmo Na internet Você tem brincado De ser cristão Você tem tentado Enganar os outros E a si mesmo Por que não arrepender-se Ele te espera Ele está pronto A te receber Contanto que você Esteja pronto A arrepender-se Entregar o seu caminho O Senhor O mais Ele fará Mas seja Verdadeiro Não é Você não Não é o Não é o seu irmão Que você tem que Convencer É você mesmo É Não é a sua família Que você tem que convencer Não é a sua esposa Ou o seu esposo Que você tem que convencer Que você está certo Convença-te a ti mesmo Que você está certo Que os seus pecados Estão perdoados Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Oh Aleluia Isso não é Nenhuma brincadeira Meus amados Isso é sério Isto é a palavra De Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Oh Aleluia 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 Lembre-se Não há erro senão humano Estava falando com um homem jovem ontem Veio ali para fazer um serviço ali em casa Um homem jovem com 30 e poucos anos Inclusive ele está numa igreja Separado do segundo casamento já Segunda separação Você acha que isso é a vontade de Deus? Não É culpa de Deus? Não Culpa dos erros humanos Geralmente não é erro de um só lado Um erra de um lado, outro erra do outro O mundo está assim Mas Deus tem um caminho provido para os seus filhos Deus proveu um caminho de escape para os seus filhos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aqui está essa menina Ela errou mais uma vez E desse erro vai aparecer fruto Quero que vocês lembrem de orar por ela E ela Receba o Espírito Santo Que Deus Que Deus o dê a vitória Enquanto a pessoa pode se arrepender e buscar a graça de Deus Você tem esperança Estou falando isso para que ninguém fique falando depois Para que você Se você não pode ajudar Pelo menos não atrapalhe em nada Ore Coloque diante de Deus Vamos orar Vamos orar Pai Celestial Ajuda essa vida Toma nas tuas mãos Perdoa E traga sobre ela o teu renovo Pai Que seja daqui para frente Um novo começo Já houve erros semelhantes Na sua vida Mas que agora seja Para uma nova caminhada Para uma experiência contigo Pai No nome de Jesus Eu coloco nas tuas mãos E eu rogo a graça do Senhor Que o Senhor a tome nas tuas mãos E que o Senhor a proteja Pai Senhor Jesus Em teu santo nome Eu oro por essa tua filha Estenda tua mão de graça Pai De misericórdia E o conduza em tua perfeita vontade No nome de Jesus Eu entrego sobre os teus cuidados Pai No santo nome de Jesus E para tua glória Conduz em tua vontade Pai Oh em nome de Jesus Bençoa os teus filhos Pai esse casal Eu não sei o que aconteceu Mas certamente problemas humanos Têm se repetido Algo Que o Senhor estenda tua mão E de graça E que seja Uma oportunidade de começar de novo No nome de Jesus Colocamos sobre os teus cuidados Pai Para a glória do teu nome Que o sangue de Jesus Cristo Purifique De todo o mal É a nossa oração Em nome do Senhor Jesus Pai Celestial Pai Celestial Ajuda tua igreja Pai Ajuda teu povo Eu os entrego nas tuas mãos Pai Eu rogo a graça do Senhor A favor de cada um Dos que estão aqui Dos que estão aqui Dos que estão nas suas casas Em qualquer lugar Pai Dos irmãos ali em São Paulo Dos irmãos ali na Argentina Ali na fronteira Ali no grande Porto Alegre Em todos os lugares Pelotas São Lourenço Oramos por cada um Colocando em tuas mãos Pai No santo nome de Jesus E para a glória do teu nome Pai Nós oramos e agradecemos Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Deus os abençoe